Oi gente, tudo bem? E hoje é mais um vídeo daqueles que a gente transforma tudo em vaso, isso mesmo. Eu vou te mostrar como fazer três vasos. É bem rápido, simples e com materiais com certeza você tem aí na sua casa. Vamos lá para o passo a passo. E para o primeiro vaso vamos usar uma lata. A minha já está lavada e seca. Apliquei uma de mão de Primer Spray Tec Bond e deixei secar por algumas horas. E agora é só aplicar uma de mão de tinta spray Super Color Tec Bond na cor Recife, que é um azul bem bonito. Lembre sempre de agitar a lata em movimentos circulares, forrar a mesa e fazer a pintura em um local bem arejado. Para fazer os pés do vaso vamos precisar de três rifas de pinos, de 19 cm por 2,5 cm e de 1 cm de espessura. Faça as marcações e fure no meio do X. Aplique a cola quente e cole na lata. Isso vai facilitar na hora de furar. E agora é só usar a broca para furar a lata. Use a broca para metais e prenda com parafusos e porcas. Prontinho! Olha, o resultado é esse. E vocês viram que é bem fácil reaproveitar aquela lata que a gente ia jogar no lixo, né? Essa lata aqui é um pouquinho maior, mas pode fazer com aquelas latas menores também. Você pode usar latas de tinta, baldes, aí é só pegar o material que você tem na sua casa e também transformar em vaso. Vamos para o próximo passo a passo. E para esse vaso vou usar uma garrafa plástica. Coloco um pedaço de fita crepe e utilizo a serra para cortar. A fita crepe serve para a serra não escorregar. Lixe toda a peça para tirar as rebarpas do plástico e tirar todo o brilho da garrafa. E para fazer a decoração da garrafa vamos usar massa de biscuit. Sobe bem a massa e faça um rolinho de mais ou menos 30 centímetros. Aplique cola branca e cole fazendo um cabo de guarda-chuva. Faça duas bolinhas pequenas e cole para fazer o nariz. Agora use um rolinho de mais ou menos 10 centímetros para modelar os olhos e cole uma bolinha dentro. Para fazer as orelhas use dois rolinhos de 10 centímetros e modele em formato de gota e cole nas laterais. Para a boca é a mesma coisa. Faça o formato de gota um pouco mais fechada. Para fazer o acabamento na boca da garrafa é só fazer um rolinho e fazer toda a borda. Cole e deixe secar por algumas horas. E para fazer uma pintura com textura e cor de cerâmica vamos misturar tinta acrílica na cor cerâmica e um pouco de fermento de bolo ou bicarbonato de sódio. É só misturar e aplicar na garrafa com um pincel macio. Geralmente aplicamos primer antes de pintar. Mas nesse caso não é necessário porque o bicarbonato do fermento faz com que a tinta cure muito bem e não solte depois. Aplique duas de mãos e deixe secar bem. E se você quiser o seu vaso liso é só não usar o fermento ou o bicarbonato. Prontinho gente, olha aí esse é o resultado. E é claro, você pode usar garrafas plásticas, você pode usar até aquelas garrafas de produtos de limpeza, embalagens de leite que também vai dar certo. E eu fiz aqui, olha, uma outra forma também com o biscuit. O meu vaso é um vaso de cerâmica e aí eu só fiz aqui, olha, o biscuit e colei também. É uma ideia bem legal aí para você decorar os seus vasos e fazer aí na sua casa, até mesmo com outros tipos de embalagem. E agora vamos para o próximo vaso. E para fazer o vaso no estilo industrial, vou usar uma embalagem daquelas de batata. Prepare a massa com três partes de areia, uma de cimento e uma de água. Misture bem até dissolver todo o cimento e obter uma massa homogênea. Para facilitar, coloco a massa em um saco plástico. Coloquei uma bolacha de madeira dentro da lata para deixar o vaso mais estiloso, mas se não quiser, pode fazer direto. Coloque um pouco da massa e em seguida um rolinho daquele de papel toalha. É só envolver em filme plástico e colocar no meio. Preencha com areia ou pedras dentro do rolinho para manter o formato. E aí é só completar com o restante da massa. E não esquece de dar leves batidinhas para sair todo o ar da massa. Deixe secar por 24 horas e retire o vaso do molde. Como eu esqueci de aplicar o óleo por dentro antes de colocar a massa, tive que rasgar a embalagem. Então não esqueça de untar o seu molde. Assim você pode reaproveitar várias vezes. Com a peça bem seca, é só lixar para tirar as imperfeições. Para escurecer a madeira, apliquei betume da judéia. E para dar um charme no vaso, colei um pedacinho de couro. E usei também meia pérola metálica. Ah, e para colar, usei a cola universal. Prontinho, gente. Olha, esse é o resultado. E eu gostei bastante desse vaso. Achei que ele ficou bem diferente. Vocês viram que eu usei materiais diferentes. E é claro, é só usar a criatividade e sair reaproveitando tudo que você tem aí na tua casa. Porque eu tenho certeza que quase tudo que você tem aí na tua casa dá para virar um vaso. E agora vamos para aquela perguntinha que não quer calar. Beto, você gostou? Eu amei! E qual dos três vasos você gostou mais? Eu gostei dos três, mas o de cimento eu achei muito lindo. Eu também, eu confesso. Eu gostei dos três, mas o de cimento ganhou o meu coração. E é claro, eu vou colocar ele num lugar especial. Os outros também, mas esse aqui foi o que eu mais gostei. Então aproveita e deixa aí nos comentários qual dos três você mais gostou. E se você vai reproduzir algum desses aqui, tá bom? Então é isso, gente. Vocês viram que com pouco material e bastante disposição, dá sempre a fazer objetos decorativos para a sua casa. E deixar tudo aí com a sua cara, com o seu jeitinho, né? Muitas pessoas estão reclamando aqui para a gente que não estão recebendo as notificações de vídeo aqui do canal. Mesmo que você já tenha ativado as notificações, você vai fazer o seguinte. Entra lá no sininho, desativa e ativa novamente, tá bom? Porque assim você vai receber todas as notificações de vídeos aqui do canal, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho